Goiânia, 14 de outubro de 2014. Dois carros vermelhos estão parados em uma avenida movimentada. Eles pertencem à polícia de Goiás. Em meio ao trânsito intenso, é possível ver a prisão do homem que aterrorizou a cidade por quase três anos. Tiago Henrique Gomes da Rocha está de camisa vermelha, algemado pelos policiais e levado para uma das viaturas. Como você conseguiu escapar da polícia durante tanto tempo? Na verdade, eu fui preso por acaso. Como é que aconteceu isso? Eu estava indo para o trabalho. Você era vigilante? Segurança. Segurança. E eles me pararam. Uma blitz. Preferi confessar algumas coisas. Mas eles sabiam que você era uma pessoa que eles procuravam ou foi um... Sabiam. Um acidente de tragédia. Eles sabiam. Você, na verdade, passou por um grupo de policiais que estava à sua procura. E qual foi a sua reação? Não teve como eu fazer nada, a não ser me render. Mas até ser preso, Tiago teve tempo suficiente para matar 39 pessoas. O que mais incomodava era isso. Acontecia um assassinato e não se sabia o porquê. Goiânia chegou a parar por conta desse caso. Um dos delegados que investigaram o caso reconhece. A polícia demorou muito para admitir que se tratava de um matador em sério. A gente não conseguia achar um padrão para descobrir, por exemplo, quem poderia ser a próxima vítima. Não tinha nenhuma ligação entre as vítimas. Quissá entre o assassino e a vítima. A Record TV já apurava a atuação de um serial killer, antes mesmo de a polícia divulgar essa possibilidade. O programa Repórter Record Investigação ganhou o prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo pela reportagem O Mistério do Matador de Mulheres. Exibida em setembro de 2014. Um mês antes da prisão de Tiago. A partir de que momento a polícia se convenceu que estava diante de um serial killer? Bom, nós já tínhamos mais de 50 dias de investigação e todas as linhas motivacionais de cada caso já havia sido exaurida. Não é um tempo muito grande para um serial killer atuar. A questão é que não havia como identificar. Pode parecer assustador que a polícia tenha... que o Tiago tenha feito tantos vídeos para depois ser preso. Mas eram crimes difíceis mesmo de serem... de descobrir a autoria. A partir desse momento, os investigadores passam a recolher as pistas deixadas por Tiago em cada um dos seus crimes. Detalhes que ajudariam a montar o quebra-cabeça criado pelo psicopata. Pista número 1. As câmeras. A polícia tinha apenas dois registros do matador. Aparentemente, sem qualquer ligação entre eles. A primeira imagem foi gravada em 5 de novembro de 2012. Tiago mata um morador de rua que estava dormindo. A câmera capta os movimentos silenciosos. O tiro certeiro. E a fuga apressada do assassino. Mais de um ano depois, surgiria o segundo vídeo. Tiago para a moto no meio da rua. Desce com a arma na mão. E dá um tiro no peito da jovem Lilian Sissi Mesquita. Sobe na moto e vai embora. O terceiro flagrante só viria três meses depois, quando Tiago faria uma nova vítima. Na noite de 8 de maio de 2014, Tiago voltava para a casa de moto, quando viu uma moça sozinha sentada aqui nesse local, onde havia um bar. Ele deu a volta no quarteirão e matou pelas costas Janaína Nicácio de Souza, com um tiro a queimar roupa. Mais uma vez, a passagem do assassino foi registrada por uma câmera de segurança que nossa equipe obteve com exclusividade. Às 9h40 da noite, aparece a moto de Tiago. Ele vira direita na contramão de uma rua, justamente para voltar ao local onde viu sua próxima vítima. Em seguida, Tiago mata Janaína, com um tiro no peito. Me explica fisicamente como é que esse desejo de matar se manifesta em você. O meu corpo, ele esquentava bastante. O seu corpo esquentava? E... Meu coração acelerava. E... Nesse processo, até chegar à vítima, eu tentava segurar... Era difícil ou não? É irresistível. Às 9h42, o motoqueiro passa novamente diante da câmera, vira à esquerda e foge. As imagens confirmaram a versão dada por Tiago ao confessar o crime na delegacia. Na mesma noite, o serial killer faria uma segunda vítima. Ele matou a Janaína às 21h40, na sequência, indo pra casa, viu a Bruna num grande shopping de Goiânia, esperando um ônibus pra ir pra sua casa após um dia de trabalho. Ele viu e deu vontade de matar e matou. Marlene guarda até hoje a bolsa que a filha usava naquela noite. Isso aqui é o sangue, ó. Eu nem lavei essa bolsa até hoje. O sangue dela. Bruna deixou um filho pequeno. Cristiano Ronaldo tem nome de jogador. E é também apaixonado por futebol. Ele só tem 10 anos. Quando a mãe dele foi embora, ele tinha 7. Como é que esquece? Não tem como esquecer. Mesmo sem querer, Bruna deixou uma mensagem para a mãe antes de morrer. Olha isso que eu encontrei na carteira dela. Olha só. Aqueles que amamos nunca morrem. Apenas parte antes de nós. As mortes de Bruna e Janaína forneceram pistas que os policiais até então não possuíam. E deram um novo rumo a caçada ao assassino. Pista número 2. Os roubos. Logo após o assassinato de Janaína, a polícia tentou então refazer a rota de fuga do assassino. Até então desconhecido. Mas ao passarem aqui por essa padaria, perceberam que havia câmeras de segurança. Os policiais entraram na loja e pediram os vídeos das gravações da noite anterior. E tiveram uma surpresa. O assassino de Janaína tinha assaltado duas vezes essa padaria. No vídeo, o motoqueiro estaciona na porta da padaria. Ele entra, aponta a arma para os atendentes. Os funcionários entregam todo o dinheiro que Thiago guarda calmamente no bolso. Em seguida, abaixa a arma e saem andando como se nada tivesse acontecido. Ao ver essas imagens, os policiais perceberam detalhes de como Thiago agia. E que também se repetiam em outros assaltos. A maneira dele descer da moto, você já observa que ele joga a perna. Igualmente, a gente tinha observado em outros vídeos. A perna direita, né? A perna direita. Por ser alto, ele faz um arco, né? A maneira dele descer, caminhar jogando os pés para a lateral, que são os pés abduzidos, né? Jogando os pés... Ele jogava com os pés abertos, né? Abertos, exatamente. Como você viu no programa da semana passada, antes de começar a nossa entrevista, Thiago também caminha com os pés levemente virados para fora. Você percebe a frieza que ele anda, o capacete é o mesmo dos outros crimes, a maneira dele caminhar. Aquele sapatênis preto com as bordas brancas, observe como ele caminha e como ele sobe novamente na moto. Olha lá. Ele batendo os pés abduzidos, jogou a perna... E o movimento da perna. E o movimento da perna. Além das características físicas de Thiago, outro elemento foi fundamental para que ele fosse identificado. Pista número 3. A moto. Nós sabíamos que era um homem branco, alto e com a complexão física forte. E nós tínhamos sempre o mesmo veículo utilizado por ele. Uma moto. Era uma moto. Só que essa moto era diferente de todas as outras motocicletas analisadas por nossa equipe. A moto de Thiago tinha um conjunto de acessórios que a tornava única em Goiânia. O freadíssimo nas duas rodas. Esse mata-cachorro duplo e cromado. Esse lameiro traseiro com o símbolo da Honda. Mas um detalhe ainda intrigava os investigadores. Em alguns vídeos, o assassino aparecia com uma moto preta. Em outros, com uma vermelha. Na verdade, era um truque de Thiago. Se observa que, na verdade, ele fazia a utilização de capas para enganar a polícia. Para ele é como se fosse um jogo. É um jogo. Ele é frio. Ele não se preocupa com câmera de segurança. Ele não se preocupa com a vida das pessoas. Câmera de segurança é apenas um detalhe para ele. Além disso, o serial killer ainda tinha mais uma carta na manga para enganar a polícia. Pista número 4. As placas. Aqui você vê aqui, onde ele colocava um parafuso para depois ele tirar essa placa e colocar outra placa, violando as placas. Na noite em que matou Bruno e Janaína, Thiago pilotava uma moto com uma placa furtada. Foi uma pista valiosa para a polícia. A pessoa anotou a numeração e a letra da placa. Baseado nisso, nós fizemos um levantamento de placas furtadas e conseguimos pegar a imagem dele furtando essa placa no supermercado. Finalmente, chegaria a imagem que a polícia mais esperava. Thiago levava em uma das mãos o capacete que durante muito tempo protegeu a sua identidade. Que é a maneira dele caminhar, um sapatelho preto com as bordas brancas. Uma mochilinha que inclusive ele utilizou no assalto da lotérica. Thiago via a moto e tira um alicate do bolso de trás. Repare que uma mulher passa logo ao lado com duas crianças. O assassino espera que ela se afaste. Ele então se abaixa para furtar a placa. A mulher volta para trocar de carrinho, mas o serial killer não interrompe o que está fazendo. Em menos de dois minutos, ele retira a placa, coloca dentro da blusa e vai embora. Com as imagens de Thiago nas mãos, a polícia só precisava de mais um descuido do assassino para prendê-lo. Mas naquela época, Thiago estava decidido a parar de matar. Eu queria buscar ajuda. Eu queria buscar ajuda. Eu tinha parado antes de ser preso. Você parou quanto tempo? Fiquei dois meses. Você ficou dois meses parado. Que tipo de ajuda você procurou durante esses dois meses em que ficou sem matar? Bem, eu procurei uma ajuda espiritual. Mas eu estava começando. Estava indo bem. E eu acabei que... Aí voltou aquele... Não, eu tinha parado, né? E eles conseguiram me prender. Vista número 5, a tentativa de homicídio. Apenas dois dias antes de ser preso, Thiago havia sido possuído mais uma vez pela vontade de matar. A vítima escolhida foi esta mulher, que aparece caminhando ao lado do namorado. Na madrugada de 12 de outubro de 2014, Thiago usava um capacete e carregava uma mochila quando ele entrou nessa lanchonete. E dirigiu-se à mesa, onde havia um casal próximo ao balcão. O rapaz pensou que fosse um assalto e entregou o celular. Ele pediu que o rapaz sentasse e apontou o revólver para o peito da moça e puxou duas vezes o gatilho. Fernando acompanhava toda a cena. Nunca mais vai esquecer o que aconteceu em seguida. Já puxou a arma, já foi no coração dela, bem no peito dela. Lencou duas vezes. A arma falhou? A arma falhou, lencou duas vezes. A arma do serial killer falhou naquele momento. Como não deu sucesso, ele deu um chute de esquerda, abaixo do nariz. De esquerda na menina. E mudou na moto, tranquilo, sem tivesse feito nada errado. E foi embora. Eu ouvi falar que existiam pessoas frias, que praticavam mal e tal. Mas nesse dia eu conheci uma pessoa fria. Naquela noite, Tiago também deixaria uma pista decisiva para os policiais. Pista número 6. As impressões digitais. Os investigadores descobriram impressões digitais em um copo usado por Tiago, minutos antes da tentativa frustrada de homicídio. Os vestígios eram os mesmos encontrados na carta que o matador enviou à delegacia de homicídios em 2012. Cara polícia de Goiânia. Quem vos fala é um cidadão cujo único objetivo é matar. Serei direto. Sou um assassino em série. Ou, se preferir, podem me chamar de serial killer. Quando jogou aquelas impressões que estavam na carta no sistema e depois houve um copo em um bar, fez-se o quê? A comparação. Opa! É a mesma pessoa. Os policiais da Força Tarefa redobraram a atenção. O serial killer estava cada vez mais perto. Prendê-lo era só uma questão de tempo. Na tarde de 14 de outubro de 2014, Tiago passava de moto aqui por essa avenida a caminho do trabalho. Quando ele então foi identificado por dois policiais que participavam da investigação, Tiago foi preso e levado para a delegacia. E depois de seis horas de interrogatório, ele confessou todos os crimes que cometeu. Encontramos o laque da placa da moto irrompido. Foi o motivo pelo qual nós falamos para ele que iria conduzi-lo à delegacia. Um olhou para o outro e falou, eu acho que a gente pegou. Nós pegamos o cara.